o chico boa noite boa noite galera galera vem espero que esteja todo mundo bem aí obrigado queria agradecer o conhecimento que eu tô tendo ao longo da seus vídeos aí acompanhando eu sou novo no canal mas eu já assisti vários vídeos tô tentando acompanhar o máximo de live que eu posso obrigado e vem aqui para falar que fez o pedido da cb300f é por 21 500 modelo abs conversando com o vendedor da ronda lá então me dizendo que esse valor é até abril entrou o mês de abril ali ela vai subir e provavelmente vai para a faixa dos 28 mil reais só que eu tô com uma pulga atrás do motor eu tô pensando em que geralmente a ronda perto de 60 90 dias a entrega eu duvido mas eu duvido que essa moto vai chegar para mim antes de abril eu já tô com isso na cabeça sabendo disso eu tô com isso na cabeça sabendo disso já e ele tá me dizendo que tem muita gente na fila de espera então eu acho que colocar esse valor 21 500 para chamar muita atenção e aí vai pedir em robo tá barato a moto não tá cara o que dois mil acima do preço de fábrica né e a moto tá top e também dizendo eu não acredito que ela chegasse de abril no caso eu nem tinha dinheiro eu ia pegar emprestado pra minha mãe eu ia dar um dinheiro lá e pegar o resto emprestado pra minha mãe e pagando ela ao mês porque seria mais fácil para mim pagar menos juros com o meu financiamento no cartão e aí eu já tô com isso na cabeça sabendo eu ia te pedir uma opinião que moto você acha que eu poderia comprar com 14 mil e assim outra dúvida minha com uma fan 160 2018 com 10 mil rodado que eu peguei uma moto dessa cuidando muito bem dela trocando o óleo de 1500 quilômetros será que essa moto poderia dar muito problema na minha mãe com a introdução de G1 eu era um domingo com uma moto assim com um aqui com um dos principais com um dos principais uma moto aqui na live do seu chico integrado não é um commerçador não é um conversador não é um negócio que alguém vender a facência com o da bairro e hoje eu vou sem fazer um negócio aqui e eu vou gravar um negócio não é um negócio que eu tenho aqui ele vai levando um pouco de 7 mil e inclusive eu tô preso no meu tomo do amor um pouco de Matheus, ó, Matheus, não dá não, filho. Você fala demais. Você tem que reduzir mais essa conversa. Porque tem gente que precisa participar aqui também. Ó, filho, deixa eu te dizer. CG160, Funstart, Titânio, a bosta que foi é ruim. É ruim, ruim. Não presta. Não adianta se você falar. Se eu disser, ó, bota dentro de casa, do lado da sua cama, cobre, beija. Joga calda de mel em cima. Meu irmão, é ruim. Ninguém vai me fazer pensar o contrário. Entendeu? São anos observando essa bosta quebrar. Não adianta. Você pode fazer o que quiser. Joga calda de chocolate em cima, dorme do lado, dá beijinho, cobre, todo dia. É ruim, tá bom? E sobre a CB300F, ela é cara porque tem trouxa que paga. Porque a Honda fez o papel dela. A Honda Brasil botou lá o preço de menos de 20 mil reais. Ela fez o papel dela. Se o consumidor se recusa a pagar um preço abusivo, as concessionárias não vão vender. E se o concessionário não vender, ele vai baixar o preço. Assim como aconteceu com a gasolina em 2020. Não tinha gente comprando, cai o preço. Porque se ficasse lá no tanque, a gasolina perdia a validade. Aí os caras entraram em desespero e baixaram o preço da gasolina. É isso que as pessoas esquecem. Então, a culpa não é da Honda Brasil, e sim do brasileiro que é trouxa. Agora, se o brasileiro acreditar na conversa de vendedor da Honda, todo mês vai aumentar a moto. Todo mês aumenta. Você já percebeu isso? Se eu ligar amanhã para um concessionário Honda e disser assim, Ó, eu quero comprar o carro. Ó, mês que vem vai aumentar. Eu tô ouvindo essa história desde que lançou a moto. Ó, vai aumentar. Então, assim, isso é pilantragem. Vendedor da Honda é pilantra. Pilantra. Não são todos. Não são todos. Tem muito vendedor, gente boa. Eu conheço alguns. Mas a maioria é pilantra. O que vem com esse papo, velho? Pra deixar a pessoa nervosa. Isso não é vender. Vender não é isso. A arte de vender não é enganar a pessoa. Meu pai era comerciante. E eu nunca entendi isso, sabe? De você enganar a pessoa. Você vai vender um produto enganando a pessoa. Tá errado. Essa não é a arte da venda. A arte da venda é você mostrar a real. Ó, cara. A moto, ela tá nesse preço aqui. Eu não sei se vai aumentar. Mas, cara, veja se você pode comprar e tal. Eu sei que existem imposições do concessionário pra com o vendedor, pra empurrar com o sócio, pro consumidor. Tem coisas que realmente o funcionário, ele não tem pra onde correr. Agora, enganar a pessoa, dizendo que vai aumentar o preço, sendo que o cara nem sabe se vai aumentar o preço. Isso é pilantragem, pô. Vender não é enganar. Entendeu? Isso eu sei. Vender não é enganar. Eu venho de uma família de um comerciante. Meu pai era comerciante. Então, enfim. Eu quero que você entenda, Matheus. Não se submeta a pagar um preço alto se a moto... Se você acertou lá no concessionário a pagar 22, 23, 21, o que quer que seja, e a moto aumentar o preço, não pague. Não compre. Peça o dinheiro de volta. Compre outra moto. É isso que todo brasileiro tem que fazer. Quem não fizer isso e aceitar é trouxa. 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 Entendeu? Então, você, Matheus, comprou a moto, se você comprou num combinado, num preço combinado, e chegar a aumentar o preço, você será um trouxa, cara. Porque não tem motivo. O dólar não estourou. O aço não estourou o preço. Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum. Não tem. Não aconteceu nada lá fora. E olha o que eu acompanho. Não aconteceu nada. Pode dizer assim, ó, aumentou, o frete aumentou, tá tudo pipocado, pipocou tudo. Não. É tudo certo. Inclusive, tem uma matéria aí dizendo que produção de motocicletas tá de venta em popa no Brasil. Produção de motocicletas tá de venta em popa. Então, só cai nesse papo de vendedor pilantra quem é trouxa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto